O técnico do Flamengo, às vésperas da partida decisiva da Copa do Brasil contra o São Paulo, não quis entrar em polêmica com as confusões que o Flamengo vem colecionando aí fora de campo. Abre aspas para o Jorge Sampaoli. Eu tenho o comando do time que joga. O que acontece fora de campo não me interessa. A pergunta é, não vai interferir os problemas externos com o time do Flamengo, que precisa vencer o São Paulo por dois gols de diferença para ser campeão? O grande problema não é se vai interferir ou não, é que ele está enganado aí. Que ele tem o comando do time, isso ele não tem. Na minha opinião, ele não tem o comando. Inclusive teve uma imagem, acho que vocês viram, na hora que o Daronco faz a parada técnica, ele, cara, ele não fica lá com os jogadores, cara. Quem ficou lá com ele foi o auxiliar. Ele vai lá para o banco, fica lá andando para lá e para cá, mas ele não estava lá com os caras. Então, assim, se tem problemas extra-campo, vai influenciar dentro de campo? Depende muito. Depende do elo de ligação, que é o treinador. Mas no caso do seu São Paulo, ele interfere sim. Bom, na partida ontem contra o Goiás, além de ter acontecido isso que o Gleger falou, no final do jogo, depois do 0x0, né, lá na Serrinha, 0x0, ele deu um chute no microfone. Deu um bico, é? Um bico. Eu acho que ele está fazendo tudo para ser demitido, porque a multa é altíssima. Ele não vai pedir para sair. E dizem a boca pequena, aqueles que vivem o dia a dia do Flamengo, que os jogadores tentaram falar com ele. Olha, São Paulo, ele não está funcionando desse jeito. O que você acha? Ele não aceita, ele não admite, é tudo dentro da cabeça dele e ele está querendo ser demitido. Não é possível, porque ele está fazendo tudo errado. Agora, também é verdade uma coisa, né, Batista? É. O time não está correndo e o time não está 100%. Os caras estão naquele negócio, naquela lezeira. Então, os dois lados querem. Os jogadores querem que o treinador seja demitido e saia, e o técnico está fazendo de tudo. Não vai querer perder o jogo para o São Paulo no domingo, não é isso que eu estou falando. Mas o que ele tem feito, você é só assistir o Flamengo e você verifica e chega à conclusão. Ele está fazendo tudo errado. Se vai ganhar, perder ou empatar, ele tem chance. Mas é bem pequena contra o São Paulo no domingo no Morumbi. E o que tem a ver o microfone, né? Qual é a culpa que o microfone tem para tomar uma bicuda do São Paulo? Sabe, é umas coisas que não... Ele é diferente, né? É, bem diferente. Está louco.